Olá, boa tarde para você acompanhando essa live aqui no Facebook do SB Notícias e você sabe, quando tem live acontecendo, é para falar de assuntos importantes para o seu dia a dia. Você que está prestes a ser mamãe, você gestante, você conhece uma gestante? É a irmã, a prima, alguma amiga, nós trazemos para você aqui hoje a Balbá Baby, a inauguração da Balbá Baby, apresentando para você essa loja super aconchegante que você encontra aqui. Quem está com a gente aqui agora é a Nayara, a proprietária da loja. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, você? Muito prazer. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Que legal. E hoje, pessoal, está acontecendo a inauguração da Balbá Baby com preços imperdíveis e fico com o convite já no comecinho do vídeo para você vir aqui conhecer, para você vir participar dessa grande festa, tá? A Balbá Baby que fica na rua Caiapós, número 609, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste, tá bom? E com o passar do vídeo nós vamos falando um pouco mais, endereço, no WhatsApp, o que você encontra aqui na Balbá Baby. Você não pode deixar de vir aqui conhecer. Ó, Nayara, vamos mostrar para o pessoal que está assistindo, né, o que eles encontram aqui na Balbá Baby. Vamos sim, a loja está super completa, recheada de novidades e com preços imperdíveis, tá? Aqui nessa parte a gente tem toda a parte de michovol infantil e toda a opção alimentar, mas vamos começar aqui pelos bólios, tá? Pelo vestuário. Então a gente tem bólios de manga longa, bólios de manga curta, bólios cavado, bólios estampados, mijãozinho, mijão com pé, mijão sem pé, tá bom? Kitzinho de três unidades de bólios, ó, dois bólios e uma calça por R$ 39,90, tá? Tem bastante promoção e os preços são esses mesmo, tá bom? Tá bem gostoso aqui. Aqui nós temos mais opções de mijões, ó, mijõezinhos pra menino, pra menina, R, N, P, N, G e até o tamanho GG. Aqui nessa parte aqui a gente encontra um chaval infantil, toda a parte de linha banho, tá? Então nós temos a toalha de banho infantil, tá? Da marca 3Clean, uma empresa super parceira da gente, produção aqui de Santa Bárbara do Oeste, tá? A gente valorizando os produtores, as indústrias daqui da cidade, tá? Nós temos a toalha de banho estampada, são três camadas de tecido, 100% algodão, com viés, tá bom? Por apenas R$ 31,90, tá? São várias estampas, uma mais linda que a outra. Nós temos o nosso oca, o balão. Os animais são para você que precisa levar alguma lembrancinha no chá de bebê, não sabe ainda o sexo da criança, quer presentear uma mãe, né? Alguma gestante, então nós temos a opção preta no sexo, tá bom? A parte de toalha de banho P, dos recém-nascidos. Nós temos a parte de toalha de banho M, que ela é a maior zona, tá bom? Ela tem 1 metro por 75, é uma falha grande, tá? Então dá até para crianças de 4 anos de idade, tá bom? Mesmo esquema, três camadas de tecido 100% algodão, acabamento em viés, por apenas R$ 42,90. Tem para menino e para menina também, tá bom? Várias estampas também. Aqui nós temos o roupão, roupão com capuz, tá? Então roupão feminino e masculino, tem de 0 a 12 meses e até 4 anos de idade. Também o tecido é fralda, 100% algodão. Tem muitas outras coisas, pessoal. Paninho de boca, que usa muito, muito, muito em criança. A gente tem com acabamento em festonir, acabamento em viés, 100% algodão para o produto, várias estampas. Olha a quantidade que a gente tem aqui de produtos, ó. Toalha de boca, paninho de boca, tudo que o recém-nascido usa, tá? Nós temos porta-bebê também, com capuz, feminino, masculino, nenhum redutor de berço. As fraldas, tá? Fralda para menino, para menina, que a mamãe usa muito na hora de amamentar, na hora de cobrir o recém-nascido. Toalhinha de boca, ó. Toalhinha de boca soft, com duas unidades, por apenas R$ 12,80. Todo acabamento em viés, 100% algodão. Nós temos aqui a banheira dobrável, que essa é uma novidade, tá? O lançamento da Color Baby. Para quem mora em apartamento, lugar pequeno, precisa economizar espaço aí, que hoje em dia é tudo compacto, é uma opção também bem legal, tá bom? Toda a parte de banho, o furo em cantinho, os kits de higiene, kit de higiene em tricô. Olha que gracinha, todo feito à mão, tá? Esse kit veio de Campinas para a gente. Ó, exclusivo para vocês. Dá uma olhadinha, coisa linda. Os cangurus. Temos vários tipos de cangurus, vários morerinhos. As naninhas que não podem faltar, né? Pode dizer que ele é conchego para criança. Isso, para ela se sentir segura na hora de cobrir. Temos sapatinhos, temos chabéis, temos bolsa maternidade, tapão. Tem uma olhada, ó. Os sapatinhos, ó. Tem de menino, tem de menina. Apenas R$ 38,90, tá bom? Tem tamanho 14, 16, 18, 17. Olha que gracinha, pessoal. Olha, minha da Celera e sapatinho. As bolsas também, ó. Nós temos três das bolsas mais simplesinhas, né? Toda reforçada, de lona, 100% algodão, necessaire. É uma das bolsas mais trabalhadas. O joguinho, o kitzinho de bolsa, o que quem quiser. Os kits maternidade também, ó. Com gorrinho, a luquinha, a menina. Esse num preço de R$ 23,90. Para aquela mãe que quer, que você vai num chá, precisa de um limo, alguma coisinha, a gente tem também. Mosquetreira. Aqui vem a parte gostosa. O Nayara, o pessoal tá perguntando o endereço, enquanto a gente fala, mostra, né? O endereço e o telefone. O endereço é Rua Caiapó. Caiapó, Rua 609, no Jardim São Francisco, tá? E tem WhatsApp também pra você, ó. É 99816-6434. Vou repetir, calma aí. 99816-6434, né Nayara? Isso mesmo. Podem vir. A gente fica na inauguração hoje até às 7 da noite. Sai do serviço, vem pra cá conhecer a loja, vem conhecer a gente. Vem bater uma boquinha aqui com a gente, porque, ó, tem um coquetel, tá uma delícia aqui. Pode vir. Então vem até às 7 horas da noite. E tem muito mais aqui esperando por você, pra você aproveitar, pra você presentear, né? Porque, ó, isso é muito importante, presentear quem precisa, né? Isso também, mesmo. E, aliás, as pessoas querem saber qual é o ponto de referência também que tem aqui, né? Os prédinhos aqui? Sim, os prédinhos aqui na frente. Nós estamos pertinho da Padaria da Amizade, do Supermercado Pavã, da Pano Bianco Academia, tá? É bem pertinho, bem próximo. Estamos a 200 metros desses pontos aí de referência. Próximo ao prédinho, é conjunto da Itália também, né? Isso, conjunto residencial Itália. Isso. Praticamente na frente dele, tá? Perfeito. Tá certo. Vamos mostrar um pouquinho mais, gente? Vamos sim. Ana Yara, por favor. Vem aqui pra gente tomar um copotel, comer uma coisinha. Aqui nós temos mais roupinhas, pessoal. Ó, dá uma olhadinha. São muitas opções, como eu comentei, do RN, PLG. Dá uma olhadinha nessa jardineira, ó. Ela é em ninho, tá? Temos o tamanho BMG dela, saindo R$ 74,90. Nós temos opções pra todos os bolsos, tá? Aqui nós temos a parte de mordedor, ó. Nós trabalhamos com a luba, com a plazude. São várias marcas. A parte de introdução alimentar, com ele tudo, tá bem com a placa loja, tá? Prendedor de chupeta. Mais roupinhas aqui, ó. Mocacãozinha. Dá uma olhada. Tem menina, tem menino. Ó, que coisa mais linda. Ó, mais linda que o outro. Agora, a parte que é a mais gosta, ó. A parte de introdução alimentar, pessoal. Ó, os kits de... Nós temos os kits de refeição da buba, tá? Da plazude. Toda a parte de introdução alimentar a gente tem aqui, tá bom? Ó, kit de tané, a bol com a colherzinha, os pratinhos, as chupetas, que a gente põe a frutinha aqui dentro, pra começar a introdução alimentar, massa frutinha, põe aqui dentro, pra começar a introdução alimentar com a criança. Uma madeira. Tá bem completa a loja, pessoal. E agora nós vamos no pavimento exterior, que a gente tem mais pano. Nesse pavimento a gente encontra banheira, berço, carrinho, toda a parte de cama, tá? Ponchões. Nós temos tudo. Dá uma olhada nas opções de carrinho que a gente tá trabalhando. Olha esse daqui, por exemplo, já vem um pouquinho tizinho, tá, gente? É o combo. Ele vem o... O carrinho e mais o bebê conforto, tá bom? Isso aqui a gente tem combo dessa cor, dessa. Trabalhando os cabalzerando também. Nós temos aquele carrinho, ó. Que tem o Moisés, que tem o bebê conforto, que dá pra montar, desmontar. Toda a parte de enxoval de berço. Então, os lençóis de berço, fronha de berço, edredom de berço e a parte de solteiro também, tá? Então, lençóis de solteiro, edredom de solteiro, fronha de solteiro, a gente tem tudo, tá? Colchões, ó. Coisa de colchões da Horto Bom. Pra todos os bolsos também, pessoal. Temos cobertor, poltronas, assentos. As cadeiras de alimentação, ó. Tá? Mais morelinhos. Banheiras. Aqui a banheira dobrável que eu falei pra vocês, pessoal, ó. É super legal, ela desmonta, tá? E ela fica bem pequenininha. E ela cabe no suporte universal também, se precisar usar, tá bom? Essa é a nossa loja, pessoal. Fica o convite pra vocês, pra vocês virem conhecer. Então, venha conhecer a Balba Baby. Pra você que ligou agora, tá agora na live no portal SB Notícias, venha pra você conhecer. Hoje é aberto até as 7 horas da noite. Isso mesmo. Tem um hotel de inauguração, hoje é a inauguração. A partir de amanhã, o horário de funcionamento é das 9 às 18 horas. De segunda a sexta. Isso mesmo. Das 9 às 18 de segunda a sexta. E das 9 às 13 de sábado. Tá certo. E o endereço, novamente, pra você, ó. Rua Caiapós, número 609, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o telefone, o WhatsApp, pra você também. Que é o 998-16-64-34. Então, vem pra Balba Baby. Tá aí. Tá aí. Tchau. 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 Tchau.